Bem-vindo, peixes! Obrigado por ouvir sua leitura de 28 de novembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. A ansiedade social pode encontrá-lo hoje, querido peixes, enquanto a lua de aquário se aproxima dos nodos do destino. Não se sinta culpado por ficar quieto agora, pois essas vibrações têm o potencial de desencadear fofocas, drama e conflito. Felizmente, você terá a chance de abraçar a harmonia ao anoitecer, graças a uma doce troca entre Luna, Vênus e Mercúrio. Se você tem lutado com limites ou sentimentos feridos, pode ser a hora de expressar suas emoções. No entanto, você precisará ser direto com suas palavras, ou pode acabar causando mais confusão do que começou. Se muitas coisas novas acontecerem e nem todas parecerem positivas no início, esteja preparado para surpresas subsequentes. Aceitando interrupções ou mudanças em sua vida amorosa, você aborda os assuntos de maneira segura e positiva, mesmo que não siga seu plano ideal. Permita muitas melhorias e progressos em sua vida amorosa. Seu dia começará com positividade e sorte hoje, e isso provavelmente aparecerá em qualquer trabalho que você assumir. Oportunidades para expandir seus horizontes e dar um toque especial à sua vida provavelmente aparecerão no seu caminho. Você e seu irmão podem discutir sobre um assunto pessoal. Brigas devem ser evitadas, pois podem prejudicar você e seu irmão. Evite assinar documentos cruciais hoje, se possível. Após uma breve separação, você poderá passar momentos agradáveis com seu parceiro em sua vida pessoal. Sua afeição um pelo outro provavelmente está mais forte agora. Passar um tempo juntos hoje pode ajudá-los a se entenderem melhor. Seus resultados financeiros e profissionais podem variar durante o dia. O custo de vida pode aumentar repentinamente se tornar incontrolável. Um aumento de salário ou promoções são prováveis. Você pode encontrar um emprego se estiver procurando. Sua boa saúde provavelmente irá beneficiá-lo. A aptidão física pode ser mantida por meio de esportes, enquanto a calma mental pode ser alcançada por meio de práticas de relaxamento. Alguns de vocês podem ser atraídos pela cura espiritual para manter a calma. Você está motivado para se esforçar para objetivos de longo prazo hoje, querido peixes, e está pronto para deixar de lado os tipos de tensões que tornam essa busca desafiadora. Construir autorrespeito é um longo caminho para a realização em muitas áreas de sua vida. Os sentimentos sobre o seu trabalho ou um relacionamento são profundos hoje, e você pode se aprofundar e abraçar suas ambições. Pode surgir uma chance de superar um obstáculo relacionado aos seus objetivos de longo prazo. É mais fácil basear sua confiança no realismo com o trânsito atual de Marte e Saturno. Em última análise, mesmo que você não saiba a sua direção exata, controlar as coisas que você sabe que precisam ser feitas pode ser satisfatório. Dessa forma, você pode ser produtivo. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Em que você precisa se concentrar, peixes? Em vez de se concentrar em seguir em frente, você pode querer dar um passo atrás para refletir sobre os elementos centrais de sua base profissional e local de trabalho quando Marte retrógrado em gêmeos trigo no Saturno em Aquário. No entanto, isso exigirá auto-reflexão, pois você pode precisar aceitar quaisquer esperanças, ideias ou perspectivas únicas que possam afetar sua carreira. Depois de permitir que sua bandeira de aberração voe, você descobrirá que é muito mais fácil ajustar sua base profissional. Pode até refletir no design do seu espaço de trabalho. Você pode estar enfrentando alguns desafios neste momento, peixes, mas é importante que você mantenha o pensamento positivo e não permita que notícias inesperadas o derrube. Há coisas boas a caminho para você. Às vezes, é só ter um pouco de paciência e confiar que tudo vai dar certo. Passe algum tempo meditando e relaxando hoje. É importante cuidar de si mesmo em um nível mental e emocional. Você também pode ter lampejos de inspiração sob esta energia lunar, portanto, certifique-se de anotar tudo o que lhe vier à mente, peixes. Números da sorte Seus números da sorte para 28 de novembro são 6, 10, 52, 39, 8, 11. Amor diário Corra para as colinas hoje e amanhã, peixes. Cada coisa pode fazer você e outras pessoas se sentirem acionadas e animadas. O poderoso Marte, o planeta vermelho da guerra, ficará no céu de mercúrio mental. O atrito em torno de seu espaço de vida, casa ou família pode explodir em seu rosto, fazendo você rolar com os socos. Não carregue para uma batalha perdida neste momento. É melhor tentar encontrar a harmonia dentro de você e ao seu redor, em vez de jogar gasolina no fogo. Isso só vai criar destruição e uma explosão. Você sente que você e seu parceiro têm um senso de amizade em seu relacionamento. É importante que você tenha isso como base para a sua conexão. A Lua está em Aquário e na sua 11ª casa e está pedindo para você refletir sobre isso. Frequentemente, é isso que forma a base de um relacionamento saudável e duradouro, pois é profundamente importante que você tenha ressonância mental com seu amante, bem como emocional. Pergunte a si mesmo como você pode desenvolver mais disso em seu relacionamento. Talvez seja útil encontrar atividades nas quais você e seu parceiro estejam interessados e fazê-las juntos. No trabalho, você é capaz de superar quaisquer contratempos em sua carreira. Apesar das perspectivas, não fique muito abatido. Escolha enquadrar a situação como um desafio em vez de um revés. As soluções que você está tentando formular no momento acabam sendo úteis no futuro. Além disso, não seja orgulhoso demais para pedir a ajuda de que precisa. A lua está em Aquário hoje e na sua 12ª casa. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos ocultos que você tenha sobre seu trabalho que possam estar comprometendo seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que não gosta no seu trabalho. A única maneira de mudar as coisas pelas quais você está infeliz é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão em seu campo de consciência, em vez de tê-las sabotando inconscientemente sua vida. Saúde Se as coisas estiverem problemáticas, não se surpreenda se você sentir uma dor de cabeça estranha ou se sentir cansado. É possível que preocupações sobre eventos recentes tenham deixado sua marca em você. Trabalhe na construção da resiliência do seu corpo e faça bastante exercício, durma o que você precisa e tente comer alimentos especialmente saudáveis que são benéficos. Este é um dia para passar com pessoas afins, peixes, que podem ajudar a trazer o melhor de você e ajudá-lo a se sentir positivo e otimista sobre tudo o que está por vir. As energias transformadoras recentemente podem ter tido um efeito potente sobre você e agora é hora de colocar em prática suas epifanias e realizações. Não tenha medo de alcançar as estrelas e usar seus dons para um bem maior. Coma grãos integrais, legumes, passas, bagas goji, bagas inca e maracujá, todos os quais são particularmente bons para você neste momento e altamente nutritivos, peixes, família e amigos. Você é financeiramente forte e pode impressionar a qualquer momento. Mas ao contrário da maioria das pessoas, você encontrará alguns que vão querer ver seus talentos naturais e vão amar o jeito que você é. Você começará a ter pensamentos para essa pessoa e sem perceber, logo poderá se envolver romanticamente com essa pessoa. Boa escolha, vá em frente! Em sua vida privada, você se sente caminhando por um campo minado, um movimento em falso e haverá uma explosão. Isso realmente o colocará à prova. Não deixe que os outros te culpem por tudo, às vezes eles também têm culpa. Lembre-se de estar aberto a outros pontos de vista quando se trata de resolver problemas. Conciliar ambos é uma tarefa difícil, mas não impossível. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Sous-titrage Société Radio-Canada